Balançou o poder pra andar Balança tempo pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balança mais com o teu ponto Você ainda quer o teu ponto E vai juntando o punhento Que a gente quis ouvir com seu andar Vai sair de bem nadar Quem é pra não se dançar Vai caminhando o balão, balançando sem parar Balança os cabelos, teus balanços e queimas não cai E se queiva queindo, queindo nos braços meus E tanto que eu sou fácil E tanto que eu sou fácil Quem é pra não se dançar 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 Revelou o caminho Quem é pra não se dançar 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 Vite, que coisa mais linda O palanguinho começando a andar O palanguinho mais trata O pala comfortable E tá que a minha Vite, que coisa mais linda O palanguinho começando a andar Que começando a andar E já começo a banhar Vem, 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 me atrasa Vem, vem, me atrasa Vem, vem, me atrasa É o que de cada desgraça É o que eu te posso ensinar É o que eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Se quisira, posso tirar Valentia, posso emprestar Mas liberdade só pode esperar É o que eu te posso ensinar É o que eu te posso ensinar É o que eu te posso ensinar A lua Tão como a dona Do bombeiro Perdia cada estrela fria O brilho de alugueiro Entre nuvens Lá numa pra borrar do céu Chupava as manchas torturadas Chupava as manchas torturadas Se o outro eu tomo meu café na calça pra me segurar E se eu tô, bebendo o dinheiro eu tenho que me cobrar Se o outro eu tomo o peixe abre mão, tem que dar mais a sentar Mas tem que dar mais a sentar Depois, bem depois, que o mundo de vergonha pra melhorar Se o outro eu tomo o peixe abre mão, tem que dar mais a sentar Se o outro eu tomo o peixe abre mão, tem que dar mais a sentar Se o outro eu tomo minha cama, tem que dar mais a sentar Amém. 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 Como que se mostra a três alas que morre Tamborista, paparé W, M o, M o, M o e M a, M o e M a, t o e M a bá, c aaaa, j a aaaa, j aaaa, j Marque dee, merguez, eu morro Mas se ter refém é morro, toda cidade vai cantar Obrigada